Estamos chegando ao programa Fala a Verdade, ao vivo para 11 cidades, através da NET, Cabo NET, Vivo Fibra TV e também, claro, pelo Facebook. Hoje estamos aqui, vamos entrevistar hoje a segunda maior autoridade de Barueri. O presidente da Câmara, Carlinhos do Açougue. Boa tarde, seja bem-vindo, Carlinhos. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Osácio. Uma honra estar hoje com você aqui. Uma honra maior para nós, né? Você está visitando a nossa casa aqui, falar do seu projeto político, quatro anos presidente da Câmara, agora entrega para outro vereador que teve eleição mais recentemente. Mas vamos voltar um pouco ao passado. Carlinhos do Açougue quer dizer que você sempre trabalhou com carne? Sempre com carne, sempre trabalhando no ramo de carne. 27 anos no mesmo endereço. Que bairro que é? Parque dos Camargos e Barueri. Sua popularidade lá foi tanta que você acabou se elegendo vereador há 10 anos atrás? 10 anos atrás eu fui eleito com quase 5 mil votos, né? Maravilha, hein? Moro lá já na região há 42 anos e 27 anos comerciante. Qual a diferença do primeiro mandato seu como vereador e hoje? Barueri mudou muito de 10 anos para cá. O que você pode dizer sobre isso? Barueri mudou bastante, né? Na questão política foi uma mudança radical. teve esse racha que teve entre Gil e Furlan, depois volta Furlan de novo. Eu fiquei na oposição há algum tempo, hoje temos um governo do Furlan, a gente estamos lá nos respeitando e trabalhando. Então a mudança política foi muito e está mudando no Brasil todo, né? É uma mudança automática, até contra gosto dos políticos, mas está mudando. Hoje o povo está mais esperto, está mais atento e isso é muito bom, porque a política tem que mudar mesmo. Então, eu estou só sintonizando aqui, vocês estão me vendo com o celular, porque nós estamos pelo Facebook, eu estou apenas compartilhando aqui a entrevista. Certo? Tem um pouquinho de delay aqui, mas vamos continuar aqui. 10 anos para cá e quando foi que teve interesse de sair candidato a presidente da Câmara? Isso foi na gestão do Gil Arantes, né? Foi em 2012 o Gil foi eleito e em 2014 a eleição eu assumi em 2015 e 2016 a minha primeira presidência, né? Na gestão Gil Arantes ainda, né? E depois fui reeleito em 2000 e para a gestão de 2017 e 2018. Foi depois do Jô? Não, eu fui depois do Chico Vilela. Chico Vilela. O Jô foi antes do Chico. Exatamente. E quais foram as principais mudanças que você fez no Legislativo, Caio? Nós mudamos bastante coisas. A gente reduziu o quadro de funcionários, né? Tinha um problema com o Ministério Público. A gente reduziu esse quadro de funcionários, fizemos um termo de ajuste de conduta, cumpriu o termo, né? De acordo o MP, depois desse ajuste, tivemos uma denúncia no TJ São Paulo pelos procuradores de Barueri, que houve um entreveiro lá, mas nós ganhamos lá também, né? Eles lá pediram que demitissem mais 30 funcionários, a gente cumpriu também, fizemos essas demissões, né? Porque eu já também vinha me preparando. Havia o interesse da minha parte de reduzir o quadro de funcionários que eram ociosos lá e a gente fez isso. E a gente também tivemos a mudança com os telefones corporativos, né, que os vereadores tinham, a administração tinha também, hoje é zero, hoje não tem vereadores que utilizam mais telefones pagos com dinheiro público, né? Também os carros oficiais nossos, a gente tivemos a economia com combustíveis também e os carros hoje praticamente está tudo no pátio parado, porque não há nem interesse do vereador usar, um ou outro que usa, porque os nossos carros oficiais é proibido rodar sábado, domingo e feriados e proibido de sair também fora da cidade de Barueri. Fora no recesso para todos os carros dos vereadores. O recesso é 100% parado. Custo zero. Custo zero. O recesso do final de ano e o recesso do meio do ano. Então a gente praticamente zerou isso aí, que era uma denúncia que, denúncia não, né, era uma atribuição que o Tribunal de Contas cobrava da Câmara Municipal e hoje esse apontamento não temos mais. Quantos servidores, aqueles que eram nomeados, foram embora e tornaram-se concursados depois? Olha, a gente... O concursado foi a quantidade menor do que tinha, né? Foi. A gente fizemos um concurso público para 40 vagas, né, que ainda está em andamento, está chamando aos poucos, né? Sim. Porque o Tribunal de Contas, eles exigem que a Câmara tenha mais concursados do que comissionados. Antes era ao contrário, a gente tinha muitos comissionados e menos concursados. Então a intenção, a intenção não ir ao certo, é chegar a 50 a 50, né, 50% comissionados e 50% concursados. Ainda falta um pouco para equilibrar esse quadro, mas não deu tempo eu chegar. Então o próximo presidente provavelmente deve chegar a essa meta aí. Cada vereador tem quantos assessores para ele nomear? Baruri, hoje nós temos sete assessores. Sete assessores? Sete assessores. É um a menos que Osasco. Osasco é oito. Oito, né? Nós temos lá sete, né? E nós já éramos dez, mas acabamos cortando três, ficamos com sete. Mas o Ministério Público ainda quer que diminua mais, mas também não tem condições do vereador ficar com menos de sete assessores, né? Porque Baruri, a demanda é muito grande. Então nós precisamos realmente de sete assessores para poder tocar o gabinete. Quando você assumiu a presidência, era quantos? Quando eu assumi, quando eu assumi vereador era dez, aí o vereador Chico Vilela fez uma redução para oito e eu acabei tirando um e tirando um cargo comissionado que cada vereador tinha, né? Sim. Então nós chegamos só aí a 21, 40 cargos mais ou menos em extinção. Agora, o orçamento da Prefeitura é enorme, né? Parece que agora 2019 já chega em três... Três bilhões e cem milhões de reais. Três bilhões e cem milhões. Quer dizer, a verba que é repassada na legislativa é sempre um percentual. Um percentual de quanto que é? Olha, pela lei é seis por cento. Seis por cento. Mas nós não usa seis, nós usa dois por cento. Agora está até menos de dois, né? Porque nós fechamos com 60 milhões. Mas todo mês a Prefeitura é obrigada a repassar, né? Repassa cinco milhões à Câmara Municipal. Agora, a Câmara Municipal de Barueriã é um prédio muito bem estruturado, muito bonito. Lá tem restaurante, gabinetes confortáveis. Diferentemente do que nós temos aqui em Osasco, que ainda nós não temos o nosso espaço municipal, que parece que agora foram liberadas as obras, vai dar continuidade. Administrar um prédio daquele tamanho tem que ter muito controle, né, vereador? Temos que ter muito controle, porque hoje você gastar o dinheiro público nisso tem que ter responsabilidade, porque o dinheiro público não é do vereador e nem é do prefeito, é do povo. Então você tem que respeitar o povo, sabe? E eu vejo hoje alguns administradores que ele pouco importa para o contribuinte, que é o contribuinte quem dá o dinheiro para você ordenar essas despesas, né? Às vezes você vê um funcionário público, ele acha que não tem responsabilidade nenhuma. Ele tem, porque ele é pago com o dinheiro do povo. É o gestor, né? Exatamente. Então eu tive essa responsabilidade com os carros oficiais, com telefones, com funcionários, né? Então hoje a responsabilidade para você gerenciar uma Câmara Municipal, pelo menos do Porto de Baruri, como a Osasco também, que é uma Câmara grande, a responsabilidade é muito grande. Você não pode sair fazendo as coisas à sua vontade. Você tem que fazer e respeitar o dinheiro do contribuinte. Então isso foi o que eu fiz. Está certo. Agora, a Osasco, nós tivemos uma coletiva com o presidente da Câmara aqui, o doutor Lindoso, ele falou que vai devolver para a prefeitura em torno de 34 milhões. Quer dizer, houve uma economia tremenda, em vista do orçamento de Barueri com o orçamento de Osasco. E aqui também houve um enxugamento, né? Houve, porque teve que assinar as TACs, tudo, em termos de ajuste de conduto, teve concurso público. Aqui chegou a ter 20 assessores para cada vereador. Hoje tem oito. E a proposta do promotor do Ministério Público era dois assessores somente para cada vereador, que eu acho realmente que não tem a mínima condição. Agora, quais os projetos importantes que, dentro do seu mandato, que foram realizados no seu período na presidência, na frente da presidência da Câmara, que veio da prefeitura e que vocês mesmo, a própria Câmara, foi aprovada e o prefeito sancionou. Você diz assim que o... Do geral. As mudanças. As mudanças. As mudanças. A gente tem vários projetos, viu, Nilson? Não dá nem para a gente falar assim. A gente tem o plano diretor, a gente tem lá um projeto que está na Câmara, que vai ficar só para o ano que vem, que é a lei de zoneamento, que é muito importante. Tem muitos projetos importantes, né? A gente tivemos lá também a questão do próprio orçamento, o investimento na saúde, o investimento na segurança, investimento em serviços municipais. Então, os projetos mais importantes é a questão mais do orçamento mesmo, que é onde você divide, aonde vai gastar na saúde, na segurança, na habitação. E isso o prefeito tem feito com muito cuidado, né? Então, hoje seria até difícil falar qual é o mais importante, porque lá são projetos muito relevantes, os que vêm para a Câmara, né? Agora, o vereador mesmo, ele não faz projetos assim, porque não pode fazer projeto que gera custo. Isso. Então, às vezes, até o próprio munícipe cobra, mas o vereador não faz o projeto. Você tem vontade de fazer um projeto bom, importante, mas gera custo, aí você é impedido pela Constituição. Mas não pode ser assim, tipo, conversar com o prefeito, o prefeito aceitar a ideia e mandar o projeto do executivo? Até pode, mas só que para o munícipe não fica como sendo o seu, é do prefeito. Então, tem muitos projetos que acontecem que o prefeito manda, que é a ideia do vereador. Sim. Mas não vai o nome do vereador. Aí o munícipe vai lá, puxa lá, projeto tal, não consta nada do vereador, ele fala que o vereador não está fazendo nada, né? Então, fica complicado. É uma coisa que a gente vê muitos vereadores bons, né? A exemplo tem até que o doutor Celso Calegari, que está me acompanhando hoje, faz parte da assessoria da Câmara Municipal. E foi um vereador que teve grandes projetos, implantação de UBS, de pronto-socorro, né? Muitas coisas na cidade e que, às vezes, não se sabe que é um projeto dele. Mas ele tem feito, eu tenho feito, os outros vereadores têm feito também. Então, não leva o nome da gente, mas tem muitas coisas boas. Eu, por exemplo, tenho uma escola no Parque dos Camargos, a Maternal, que é o único bairro que até 2013 não tinha uma maternal no Parque dos Camargos. Ela está lá feita, é uma indicação minha, mas é um projeto do prefeito. Então, não leva o nome da gente. Não vai nem na placa nada, na indicação. Não vai nem na placa. Parece que o Osasco, agora, o projeto de vereador aqui, parece que agora coloca, quando é indicação do vereador, eles colocam na placa a inauguração. Sim, seria legal isso aí. Seria muito legal. Vocês reclamaram muito aqui em Osasco sobre isso também, entraram em acordo com o prefeito. Com o prefeito. Seria muito bom, porque, que nem hoje, a escola está lá inaugurada, é uma mega de uma escola, muito bonita, mas não tem o nome do vereador Carlinhos. Mas é indicação, pedido meu, cobrei do prefeito, foi uma briga. É uma tremenda de uma injustiça isso. Eu acho que cabe ao prefeito reconhecer o trabalho do vereador, que é o representante do Legislativo, que é um órgão fiscalizador, mas que apresenta boas propostas também. Eu acho que todos os prefeitos deveriam fazer a mesma coisa. que, ao que me parece, ainda não tenho certeza, mas eu ouvi falar de um vereador que chegou a comentar aqui na Câmara de Osasco, que agora os projetos indicados por eles, que o prefeito reaproveita, é colocado na placa de inauguração. Mas eu acho que todos os prefeitos gostam de colocar o nome deles, mas tem que dar a vez para o vereador também. Para o vereador. Eu até acho... Inclusive o Fulano foi vereador de Badorim, por dois mandatos. Eu acho que seria legal que os deputados, os senadores, ou não sei, o vereador é difícil aprovar isso, mas tem a emenda parlamentar legislativa municipal para você designar onde vai gastar uma parte do orçamento no seu bairro, ou na cidade, como é os deputados estaduais e federais. Nós temos as emendas parlamentares. Tem, né? Tem, já foi criado. Foi, né? O ano passado foi 120 mil, 130 mil. Parece que agora, com o aumento do orçamento, vai reajustar. Tem que reajustar. Pode investir em obras públicas, em obras sociais. Não, eu mesmo vou até dar uma verificada. É que pode ter um distorno aí com o prefeito e Câmara, né? Porque às vezes o prefeito concorda, às vezes o prefeito não concorda. Mas seria legal o vereador ter um valor em emenda para investir no bairro e destinar para uma obra que ele acha importante para o bairro. Ou não seja para o bairro, mas para a cidade, né? E nós em Baurari não temos isso. Mas o ano que vem eu vou dar uma verificada e vou tentar. Ver se a gente consegue implantar a emenda para o vereador mandar para onde ele acha que merece. Aqui nós tivemos campo de futebol, nós tivemos veículos para transportar deficientes físicos, tipo ambulância. Quer dizer, foram vários projetos e alguns, inclusive, para o próprio poder público. Para o pronto-socorro, para a UBS, para algumas coisas. Foram verbas ensinadas pelo vereador. É importante, é muito bacana esse projeto. Você vai continuar vereador e continuar nessa luta. Agora eu deixo a presidência, né? Depois de quatro anos eu deixo a presidência e aí eu volto a ser vereador, né? Já era vereador, mesmo sendo presidente, mas você não tem muito tempo, né? Porque a administração da Câmara exige muito. Eu agora saio daqui, não dá nem tempo voltar a almoçar. Vou ter que voltar para a Câmara, porque já tem alguns documentos. Nós vamos ter uma sessão extraordinária terça-feira para aprovar um projeto lá de importância do prefeito. Então, a gente corre muito. Agora, quando você só é vereador, você não se preocupa, porque você tem o compromisso de vir para a Câmara e cuidar do seu gabinete. Se tornando presidente, você tem o compromisso de cuidar da Câmara, zelar da imagem, né? Os projetos da Câmara, administrar, arrumar e dar atenção aos vereadores. E aí você acaba duplicando o seu trabalho. Vamos falar um pouquinho de política agora. Vamos embora, vamos embora. Em 2016, eu acredito que as grandes cidades perceberam a dificuldade de voltar, de retentar a reeleição e até de eleger aqueles vereadores, aqueles vereadores novatos, pelo sistema que foi implantado e que as dificuldades que teve através desse aparelho aqui. Ali foi um alerta, do meu ponto de vista. Aqui na cidade mesmo, nós não conseguimos eleger nenhum vereador do PT. Quando desencadeou toda a crise aí do PT. Agora, nessa eleição para presidente da República, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, mostrou como se ganha uma eleição sem precisar gastar, usando apenas as redes sociais. Mas, para fazer isso, tem que ser uma pessoa que tenha nome, que não tenha problema de envolvimento nenhum. O que você acha? Mudou muita coisa? Vai mudar ainda muito mais por causa do celular? Olha, isso é a minha opinião. Cada eleição, ela tem uma coisa que acontece. Por exemplo, na eleição municipal, sempre tem um vereador que ninguém acredita, ninguém sabe. E ele vem com pouco voto e entra no coeficiente do partido. Então, toda eleição tem isso. Essa eleição foi o Jair Bolsonaro pelas redes sociais. Possa ser que na próxima, mude, não seja a rede social, seja alguma outra coisa. Mas, nessa, realmente, foi a rede social que fez a diferença. E é uma coisa que cresce a cada dia que passa. Hoje, quem sabe usar a rede social, ele se sai bem. Mas, tanto pode se sair bem para um bem comum, como para um mal. Isso vai depender muito da opinião pública que começa a gerar da pessoa. Por exemplo, se eu ponho lá alguma postagem minha e alguém começa positivamente e pega aquilo positivo, vai embora. Mas, se os primeiros começarem a ver negativo, aí vai tudo negativo. Mas, vereador, esse é o principal problema. Hoje, bem ou mal, é crítica. É crítica. Nós vemos nas redes sociais. É até algumas injustiças que se fazem com o trabalho do vereador, do político, que, às vezes, ele está fazendo a coisa correta, mas é uma perseguição que, em cima daquele político ou do partido, que acaba prejudicando a eleição do candidato. Nós tivemos um caso recente, que foi a Bruna Furlan. A Bruna Furlan sempre foi campeã de votos. Ela foi eleita deputada, mas não com aquela proporção que tinha antigamente. Claro que as redes sociais ajudam muito a diminuir, por causa dos votos que ela teve lá, a favor do Temer. Um monte de coisas que aconteceu, que outros deputados também fizeram, tiveram só a campanha prejudicada. Quer dizer, hoje, o político é fiscalizado 24 horas por dia, através de redes sociais. Eu só acho... O Movimento Brasil Livre, que já tem aqui em Osasco, estão tendo um problema aqui na Câmara de Osasco. Quatro, cinco jovens que vão lá, o Movimento Brasil Livre, ficam filmando, pegando o passado do candidato, colocam nas redes sociais. Quer dizer, é uma coisa que está prejudicando realmente. Hoje o foco é o político, é o desvio, é a corrupção que está, e realmente tem que acabar, porque é através da política que você decide o futuro de um país, de uma cidade, de um Estado. Mas eu vejo também que as pessoas estão focando no político e estão deixando outros órgãos de corrupção... Não tem dúvida. ...do lado. Tem corrupção na polícia, tem corrupção no judiciário, e as pessoas não vêm falar isso, não vêm falar de um juiz que vende uma sentença, não vêm falar de um... no meio da polícia, dos caras que fazem acordo. Enfim, não vamos entrar nesse mérito porque vai muito longe. Vai. Mas o político, hoje, realmente tem que ser a pessoa mais fiscalizada e o político que tem o poder, ele tem que ter a consciência que ele está fazendo o futuro de uma população. Então ele não pode errar. O Jair Bolsonaro, por exemplo, ele vem de um Estado que é crítico à segurança. Eu acho que para ele, primeiro mostrar o que ele vai fazer é organizar o Estado dele. Não, não tenha dúvida. Se ele for querer organizar o Paraná, São Paulo, a Bahia, o Ceará e largar o Estado dele do jeito que está, esquece que não vai fazer nada. O poder da internet foi demonstrado para como funciona. Semana passada, retrasada em Osasco, sobre uma cachorra que foi morta dentro do supercadro do Carrefour aqui. Sim. Isso aí tomou uma... Cresceu tanto, tanto, que foi para fora do país, foi para a França, manifestações de outros países. e coisa, uma coisa que, sabe, que não dá para entender como é tão rápido e de forma tão violenta que a coisa vai, sabe? Porque é muitos ataques ao hipermercado, que não teve culpa, porque foi com segurança do hipermercado. Não estou defendendo, mas eu acho que fica triste para a empresa sofrer por algo de alguém que foi terceirizado ali, que na hora faz uma besteira e sobra para as redes de Carrefour, que é justamente uma rede francesa, onde na França oitenta por cento da população tem animais, eles adoram os animais, então cresceu de um certo ponto. E eu não sei onde isso vai parar, entendeu? Uma coisa que começou e a gente não sabe onde vai terminar esse tipo de manifestação através de redes sociais e sempre quando é coisa negativa em cima de um órgão famoso, por exemplo, nós tivemos agora recentemente alguns casos aí de sequestro, de morte, tudo, mas não tem o alcance que tem esse tipo de coisa de animais, de homofobia, sabe? Cresce de uma forma, eu não sei como é que você pode analisar isso, Carlinhos. Então, o poder da comunicação hoje é muito forte realmente e tem que ser, só que tem que ser usado esse poder para o bem. Esse caso da cachorrinha lá é muito importante que as pessoas divulguem, porque hoje um animal desse, ele é mais companheiro do que um próprio familiar da gente. Não tem dúvida, eu tenho a minha cachorra aqui para mim... Então, e como eu tenho também meus animaizinhos lá, então tem que respeitar. E no momento que a pessoa não respeita um animal desse, ele não respeita o ser humano também. Eu concordo. Porque um animal desse não faz mal a ninguém e o ser humano ainda pode fazer mal. Então, o poder da comunicação hoje ele é muito forte, por isso é importante. Só que eu acho que a população tem que conscientizar, tem que usar essa comunicação para o bem e não para a destruição, porque hoje é muito fácil. Uma pessoa não gosta do senhor, ele vai lá, monta um fake news, monta uma coisa que o senhor não fez, uma coisa que está totalmente contra e solta nas redes sociais do senhor. Aí vem um outro cidadão que não sabe nada e compartilha e vai tocando para frente. Acaba com a vida de um cidadão indevidamente. Então, isso é o que eu não concordo. Agora, quando se fala a verdade, que prova, que mostra que realmente aconteceu, é legal. Porque tanto o cidadão comum como o político, ele não tem, não pode estar errando. Erra uma vez, tudo bem, releva-se, mas constantemente não pode. Mas, vereador, ou o hipermercado, que é uma das maiores redes que temos no Brasil, inclusive eu fiquei sabendo por intermédio de visita de superintendentes aqui com o prefeito de Osasco, ele até revelou que o hipermercado de Osasco, do Carrefour, é o que mais arrecada no Brasil inteiro. Agora, essa entidade não pode sofrer da forma que sofreu. Teve até que fechar na manifestação sábado passado. Tinha mais ou menos umas mil pessoas na rua se manifestando contra o mercado. Quer dizer, eu não estou querendo defender o mercado, mas o mercado não teve culpa, gente. O que teve culpa foi o cidadão, ou a empresa que não preparou ele direitinho, uma empresa terceirizada, dele ter feito da forma que fez. E culparam tanto o cidadão quanto o Carrefour. É como no legislativo. Se acontece alguma coisa lá no legislativo de algum vereador fazer alguma coisa, qualquer legislativo, ou prefeitura, fazer alguma coisa errada, vão culpar quem? Vão culpar todos os vereadores, o presidente da Câmara e todo mundo. E não é bem assim. Não, não é. Por exemplo, você pega um cidadão aí. O cara vai cortar a luz dele porque ele está atrasado. Ele vai lá e oferece para o cara não cortar a luz dele 30 reais, 50 reais. E às vezes o cara pega e fala, vou dar uma volta e eu volto à tarde. É corrupção. Ele está errado tão quanto o Lula que está preso. Assistencialismo em boa parte. É, você pega o cara, vai com o documento atrasado, o guarda rodoviário para ele, ele oferece lá cenzão para o guarda. É corrupção. Ele também está entrando num erro. Então ele não tem o direito de, às vezes, julgar uma pessoa. Quem tem que julgar é a lei, porque perante a lei somos todos iguais. Exatamente. Mas o que nós estamos discutindo é que não tem como frear o que entra aqui dentro. Não tem. Não tem controle. Por isso que eu estou dizendo. Do presidente da república até o vereador não tem controle. Não tem controle. Eu mesmo já fui vítima desses fake news, né, que na eleição me prejudicaram bastante. Exato, eu lembro disso. Mas tem uma pessoa que é soberana a tudo isso, que é Deus. Exatamente. Então o que Deus te prepara, te promete, não é a rede social, não é a pessoa que tem raiva que vai te tirar. Eu, nessa trajetória minha da presidência de quatro anos, sofri três atentados, três assaltos. E os três dentro da minha residência. E graças a Deus eu me livrei desses três. Então é o que Deus prepara para a gente. O Carrefour, eu sou meio polênico, eu não tenho medo de falar contra essa manifestação toda. O Carrefour não tem nada a ver. A pessoa errada é quem agrediu o cachorrinho lá, né? Então a empresa, na realidade, não deve. Mas sobrou para a empresa. Sobra para a empresa. Imagina o preso mesmo que eles tiveram, hein? Alguém maldoso vem lá e critica o hipermercado, que o hipermercado tem culpa, porque foi no estacionamento dele. Não tem. É como eu tenho a minha casa de carne. Se chegar lá uma dupla para assaltar e assaltar o meu comércio e assaltar um cliente que está lá dentro, eu não tenho culpa, porque foi dentro da minha loja. Assaltou porque vieram assaltar. Então eu não tenho culpa, né? É muito complicado. A gente precisa avaliar bem aí o que a gente responde nas redes sociais. Vereador, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, tá certo? Foi uma entrevista maravilhosa que nós fizemos aqui com o senhor. Espero que o senhor volte mais vezes aqui, tá? Certo. A TV Osasco está de portas abertas aos seus projetos, tá certo? E mais vezes para a Osasco, e mais vezes aqui na TV Osasco, tá bom? Gostaria que você faça alguma coisa, as considerações finais aí. Eu agradeço, Nilson, pelo convite que você tem feito para a gente. Sempre que me convidar, eu estarei aqui. Quero desejar aos telespectadores da TV Osasco um ótimo Natal, um bom ano novo, com muita esperança, né? No novo governo que nasce aí o ano que vem. Vamos torcer que o Bolsonaro seja um bom presidente, porque já ganhou a eleição. É o presidente nosso, né? Então que Deus abençoe ele, a família, que ele venha com as novas ideias. Para Osasco também aqui, que é uma cidade vizinha nossa lá de Baruri. Que Deus abençoe todos aqui de Osasco, os legisladores, o prefeito. E que a gente tenha sucesso em 2018. E agradecer a sua presença aqui, agradecer a todos os vereadores lá. Sempre fui bem tratado lá na Câmara. E desejar ao Fabião, que é o futuro presidente, vai tomar posse agora em janeiro, né? Janeiro, primeiro de janeiro. Que tenha um ótimo mandato, assim como foi o mandato do Carlinhos do Açougue, tá bom? Bom final de semana para vocês. Vocês vão ficando por aqui. E a semana que vem nós teremos aqui o prefeito Rogério Lins, encerrando o nosso ano do Fala a Verdade. E aí nós só vamos voltar na segunda quinzena de janeiro. Então aguardo vocês na próxima sexta, no nosso último programa do ano. Fiquem com Deus. Se for viajar, cuidado com as estradas. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.